Ah, pequeno Joker de volta com o Top 5 jogadas finales! Mas ainda não é Top 5, tá? Ainda não chegamos ao nível de ser um Top 5, mas o Robson Alves nos enviou uma jogada Maravilhosa! Acompanha esse Thor que vai fugir loucamente de um Thanatos! Lindo escape, amigo! Jogou demais! Thanatos 9! Não, pera! A jogada continua! Meu Deus! Que Thor! O infeliz já tinha feito de tudo pra humilhar o Thanatos nesse vídeo, mas não! Ele não satisfeito, ele quis se humilhar, gente! Ele deu salt ainda! Olha como morre esse Nob! Agora o momento que você para e fala assim, o que que eu tô fazendo no planeta Terra? Aí tem um gameplay da dos tempos das cavernas, olha esse rap! Vai matar o Hades, não consegue! Agora o Ferri pega, come ele, leva ele pra base e morreu! Meu Deus! É o Nob, Senhor! Me leva desse planeta, pelo amor de Deus! Eu só vou colocar o replay porque eu tô indignado com o ser humano! Porque se fosse um macaco e um cachorro jogando no lugar, até entenderia! Mas não! É o ser humano! É o ser humano como a gente! O ser humano foi atrás do Kill! Não conseguiu pra piorar! Ele foi mordido pelo Ferri! O Ferri comeu o Rá, velho! Ele morreu! Ele morreu! O cara ainda falou! Escuta o que que ele fala! Não! 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 Ai, ai, ai! Digo eu que tenho que narrar essa merda! Que tenho que ver essa merda várias vezes pra poder comentar essa merda aqui também! Então, tipo, não lamenta por você ter feito a merda não! Lamenta por ter alguém assistindo essa merda! Essa jogada de bosta! Essa jogada de ser humano de merda! Então, se você fez uma merda tão parecida, tão pior... Não existe como fazer pior do que isso! Se fizer pior do que isso, leva o troféu pior do jogador do Smite! Manda pra mim! Canal Smite Brasil, arroba gmail.com E quem sabe o seu vídeo apareça aqui!